Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem e fiquem bem. A nossa videoaula de hoje é a revisão do conteúdo da videoaula passada. Vamos aos nossos slides. Então, o nosso assunto está no nosso livro didático da página 30 até a página 35, que é o capítulo 2, A Origem do Ser Humano. Que vocês estão vendo essa imagem que faz jus também a essa questão da origem do ser humano. Que esse assunto é um assunto polêmico, é um assunto muito discutido entre os pesquisadores, entre os estudiosos. E vocês podem perguntar, por que professor? É um assunto polêmico, que gera muita discussão. Por que? Mexe também com a questão religiosa, que deve ser respeitada. Mexe também com a questão da ciência. E que esse assunto também, é bom que a gente diga, é bom que a gente destaque, que ele não está pronto e acabado. Por que? Porque até nos dias atuais, até nos dias de hoje, as pesquisam, que tentam dar uma explicação sobre a origem do ser humano, estão sendo feitas. Através do estudo da arqueologia, da história, da geografia, entre outras ciências. Então, nós vamos aí começar o nosso slide, a nossa videoaula. Vamos lá? Então, aqui nós temos videoaula de história, capítulo 2, a origem do ser humano. Eu sou a professora Damiana, e que vou estar ministrando as aulas online de vocês, da disciplina de história. Espero que todos vocês estejam bem, mais uma vez, e fiquem bem. E que vamos ao nosso assunto. Se vocês tiverem um livro, peço que peguem um livro, caderno, para que vocês vão acompanhando a videoaula, e fazendo as anotações, com as informações que vocês acharem mais importantes. Porque assim vai ajudar vocês a entenderem e aprenderem o conteúdo. E nós temos aí a origem do ser humano. Como eu já falei, é um assunto mais polêmico. É um dos assuntos mais polêmicos. Polêmicos quer dizer, é um assunto que gera muita discussão entre os pesquisadores. Como eu já tinha falado há pouco, não é um assunto pronto e acabado. Por quê? Porque ainda nos nossos dias, ainda na atualidade, as pesquisas estão sendo feitas, que tentam dar a explicação da origem do ser humano. Que isso inquieta muito as pessoas, saber da sua origem, de onde veio, como veio. Então, a origem do ser humano, existem várias teorias. O que é isso, professora? Teorias. Teorias, para a gente dar a se entender melhor. São explicações que tentam dar. Então, são explicações sobre o tema. O que nós vamos estudar tem várias teorias. Tem muitas teorias que tentam dar explicação sobre a origem do ser humano. Mas nós vamos ver aqui duas teorias. A teoria evolucionista ou evolucionismo. E a teoria criacionista ou criacionismo. Que vocês podem estar lendo aí, que vocês podem estar lendo aí, essas teorias no nosso livro didático, a partir da página 34. O que é importante que a gente faça a leitura. Vamos lá. Então, a teoria criacionista ou criacionismo. Aliás, desculpe. A teoria evolucionista ou o evolucionismo. Essa teoria foi criada por um estudioso naturalista chamado Charles Darwin. Quando Charles Darwin criou a teoria evolucionista ou o evolucionismo. Ele fez uma viagem dando volta ao mundo e começou a observar as espécies. As espécies, não é? E que a partir da sua observação das espécies, ele vai escrever um livro. A partir das suas anotações, ele escreve um livro, o cérebro, que é chamado A Origem das Espécies. E que nesse livro, A Origem das Espécies, ele vai explicar essa teoria. Ele diz o que? Como, vou pegando aqui, destacando nós, seres humanos. Como nós surgimos? Qual a nossa origem? Segundo a teoria evolucionista criada por Darwin. Ele diz o que? Que os seres humanos são primatas. Primatas quer dizer o que? Macacos. Segundo a teoria. E que esses primatas, esses macacos, eles vão evoluir, eles se desenvolveram de modo diversos, de modos variados. Desenvolvendo certas características que o diferenciaram dos outros primatas, dos outros macacos. Como, por exemplo, andar reto, que é sobre as duas patas, e o desenvolvimento de cérebros maiores, capazes de elaborar pensamentos complexos. É tanto que o ser humano, nós seres humanos, nós somos animais. Só que nós temos a capacidade de raciocinar, de usar inteligência. Por isso que nós somos animais racionais. Que é isso que vai nos diferenciar dos outros animais. Então, por isso também que é a questão do tamanho do cérebro. Que vocês observem na imagem, ao lado, a evolução do ser humano. Até chegar à espécie na qual nós pertencemos. Então, capazes de elaborar pensamentos complexos. O processo de hominização. Esse processo de hominização, o que é isso? O processo de hominização é a evolução e o desenvolvimento de características típicas do ser humano. Que começou no continente africano. Por isso, a África é o berço da humanidade. O que quer dizer assim? Por que a África é o berço da humanidade? Porque foi no continente africano que surgiram a primeira espécie de ser humano. E que depois o ser humano vai para os outros continentes. Então, o processo teria relação com a desertificação das florestas tropicais. Formando as chamadas savanas. Que isso ocorreu há milhões de anos. Observem aí a imagem. Próximo slide. A teoria criacionista ou criacionismo está muito voltada para a questão da religião. Que segundo essa teoria, é a crença que o universo, o homem e todos os seres foram criados por Deus. Portanto, Deus criou o homem a sua imagem e semelhança. E que essa teoria está no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, a criação do mundo. Que aí tem uma imagem que retrata isso. Faz uma simbologia. Essa criação do mundo. Por isso que a origem do ser humano é um assunto polêmico. Que mexe muito com a questão religiosa. E que a gente tem que respeitar. Vamos aqui. Nós estamos vendo aí. Agora a gente vai ver algumas características dos primeiros hominídeos. Ou seja, dos primeiros seres humanos. A família dos primatas. De gênero único. Na qual pertence o homem e seus ancestrais. Seus ancestrais. Aqueles seres humanos que vieram antes de nós. Os nossos ancestrais são os que vieram antes de nós. Por exemplo, os nossos avós, os nossos pais, os bisavós. São os nossos ancestrais. Vieram antes de nós. E os nossos descendentes são aqueles que vão vir depois de nós. Como vocês, né? Os filhos de vocês e assim por diante. Neto e por aí vai. Vamos ver aqui o australopitecos. Que esse nome australopiteco quer dizer macaco do hemisfério sul. Por quê? Porque nós vimos que os primeiros seres humanos surgiram no continente africano. Por isso que diz que a África é o berço da humanidade. Existiam várias espécies de australopitecos. Que nós estamos vendo na imagem. O australopiteco afarensis. Que surgiram na África. A altura a 1,20 metros. Eram bípedes. Que andavam sobre os dois pés. Possuíam longos braços. Viveram entre 4 milhões e 1 milhão de anos atrás. Nós estamos vendo aí o homo erectus. Ou o homem em pé. E se recebe o nome, essa espécie recebe esse nome de homem erectus. Porque já se posicionava totalmente em pé erectus. Sobre os dois pés. Sobre as duas pernas. Também surgiu na África. Depois foi para a Ásia e a Oceania. A altura a 1,75 metros. Migraram para outros continentes. E dominaram o fogo. A invenção. Quando o homem erectus vai dominar o fogo. Isso também. Essa dominação. Essa descoberta. Vai contribuir para a existência da espécie humana. E que vai modificar também os hábitos. Tanto os hábitos alimentares. Como o modo de viver na comunidade. Nas aldeias. Em grupos. Porque a partir da dominação do fogo. Essa espécie começa a cozinhar os seus alimentos. Principalmente a carne. Que era a base alimentar desses povos. E que usava um fogo também para se proteger dos animais ferozes. Usava um fogo para se aquecer do frio. E cozinhar seus alimentos. Viveram entre 1,8 milhões a 200 mil anos atrás. Vocês observem a imagem. Nós temos aí o homo habilis. O homo habilis. O homem habilidoso. Por que este nome professora? Homo habilis. O homem habilidoso. Porque essa espécie vai começar a fabricar ferramentas com a pedra lascada. Que vocês estão observando aí. Por isso que ele recebe o nome de homo habilidoso. Viveram de 2,3 milhões a 1,6 milhões de anos atrás. Viveram também na África. A altura é 1,25 metros. Observem a imagem. Aqui nós temos o homo sapi neandertalense. Que ele vai surgir aonde? Na Europa, Ásia. A altura é 1,60 metros. Foram os primeiros hominídeos a enterrar os seus mortos. Que viveram entre 300 mil a 30 mil anos atrás. Também tem a imagem aí do homo sapi neandertalense. O homo sapi quer dizer o homem sabido. O homem inteligente. E agora nós temos o que? O homo sapi sapi. O homem sabedor. Que é a espécie na qual nós pertencemos. Que é a única espécie de ser humano existente. Então, facilidade de adaptação a diferentes ambientes e climas. Surgiram aproximadamente 300 mil anos. E há cerca de 100 mil anos atrás. Começaram a migrar para outros continentes. Para irem para outros continentes. A espécie na qual nós pertencemos. Qual é a nossa espécie? E é a única espécie de ser humano existente. O homo sapi sapi. O homem sabedor. E agora, turma, vamos fazer a nossa atividade. Vamos aí para comentar as respostas. Eu destaco que vocês podem responder de acordo com as palavras de vocês. Como vocês entenderam. Então, a letra A tem assim. As principais diferenças. As principais diferenças. O corpo coberto de pelos nos hominídeos. E o uso de adornos e vestimentas. Feito com ossos e pedras de animais. Entre os seres humanos. Os seres humanos desenvolveram habilidades cognitivas. Que lhes permitiram a comunicação por meio das pinturas rupestres. Dois. A confecção de tintas. Utilizando matérias-primas extraídas da natureza. Três. Principais semelhanças. Os hominídeos e os seres humanos aproximaram-se em alguns de suas características físicas. Como serem bípedes. E quatro. Conseguiam anusear objetos. A letra B. A resposta é pessoal. Vocês vão observar a imagem. Se vocês tiverem um livro melhor. Que facilita melhor. Vocês observam a imagem. E vai dar a resposta de vocês pessoal. E que a nossa videoaula fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Nossa videoaula está chegando ao fim. E que mais uma vez reforço. Que todos vocês fiquem bem. Estejam bem. Até o nosso próximo encontro. Até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus